Tem jogador de saída do nosso Atlético, mas também tem jogador chegando ao Furacão. Kelvin está de malas prontas ou para a Rússia ou para Portugal. Roda aí, Furacão, que eu vou falar muito sobre isso nesse vídeo aqui do canal. Fala, galera, beleza? Fala, CAP! Estamos chegando para mais uma resenha no canal. Vamos falar sobre Kelvin. Está de saída do Atlético e Bruno Pérez chegou. Tem muita informação sobre isso, em relação a valores, em relação a contrato. Então fica aí que no vídeo de hoje eu vou falar muito sobre isso. Antes disso, se inscreve no canal, dá aquele likezinho, vem com a gente e vem com a KTO, que é o melhor site de entretenimento do Brasil. Se cadastra usando o meu QR Code, se cadastra, gente. Um minuto você mata isso aí. E outra coisa, ganha o cupom de desconto 20% no seu primeiro depósito. É só usar KP20, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Como a KTO é o melhor site de entretenimento do Brasil. Bom, pessoal, é o seguinte. Kelvin está de malas prontas. Ou para a Rússia, que é o destino mais quase certo, o CSKA, ou para o futebol português. E aí eu vou explicar para vocês e vou até ler, tá certo? Algumas mensagens que eu troquei. Eu converso com algumas pessoas do Benfica e muitos jornalistas portugueses. O que me foi passado é o seguinte. CSKA da Rússia já fez proposta oficial, formalizada. Está tudo certo, bonitinho. O jogador manifestou interesse. Gostaria de ficar no Atlético, claro, mas é uma proposta financeiramente muito mais vantajosa. O Atlético colocaria não de forma líquida, porque é um jogador que não é 100% formado nas categorias do Atlético. É um jogador fatiado. Tem 20% ali, 40% ali e assim vai. Mas, Kelvin, 22 anos. Para muita gente, ídolo do Atlético, eu acho que, assim, existem prateleiras de ídolos dentro do furacão. Em qualquer clube do Brasil. E, para mim, se você for analisar, o Kelvin, ele esteve presente e foi peça fundamental nos principais títulos da história do Atlético. Tirando, claro, 2001, Campeonato Brasileiro, aquela história toda. Mas, Sul-Americana, Copa do Brasil, três títulos estaduais. Um contra o Curitiba, que ele foi protagonista, fazendo golaço, batendo pênalti, calando o Couto Pereira. Então, assim, na minha prateleira, ele é, assim, um jogador para, se não ídolo a palavra e tal, mas para ser muito valorizado. O Kelvin precisa ser muito valorizado. O cara que sempre respeitou a camisa, cometeu os seus erros, como qualquer profissional comete. Eu, você que está assistindo aí. E é um jogador de 22 anos só. Só 22 anos. E, olha, sinceramente, é um atleta que, se continuar com a boa cabeça que tem, tem tudo para ganhar mais corpo, entendimento tático, vestir a camisa, quem sabe, no futuro de um grande clube do futebol europeu e, consequentemente, jogar pela seleção brasileira. Até porque há uma escassez de jogadores nessa posição há muito tempo na amarelinha. Então, Kelvin, a informação que eu tenho é que já outros colegas trouxeram CSKA, tudo acertado, bonitinho. Porém, o Benfica entrou na jogada. E aí eu vou falar o porquê. Me passaram uma mensagem de WhatsApp falando que o Benfica precisa, sim, de um jogador para atuar na lateral direita, porque o Bá, que é o lateral dinamarquês, ele não tem concorrência hoje. E o Benfica tem, na sua metodologia, contratar jogadores jovens para que possa revender no futuro e, consequentemente, utilizar o cara tecnicamente e depois ganhar uma bela de uma grana. E aí é uma situação que deve se desenrolar nos próximos dias. Por que eu digo próximos dias? Porque, simplesmente, o Bruno Pérez chegou. O Bruno Pérez, que é um jogador que não atua desde abril, é um atleta que tem uma carreira totalmente oscilante. Você vê, Santos, chamou a atenção. Aí, de repente, vai para a Europa, Roma, pô, bacana. Aí, de repente, volta para o Brasil. É no São Paulo que não vai bem. É no esporte que oscila. Então, assim, é um jogador gangorra. Fica o tempo inteiro subindo e descendo. Eu já disse aqui, na última live, que você precisa colocar esse jogador só quando ele está com condições técnicas, físicas de entrosamento. Ponto. Outra coisa, a parte burocrática. A partir do momento que ele estiver regularizado no boletim, informativo de ar da CBF, já fica à disposição para o jogo contra o Fluminense. Maravilha, show de bola. Jogo domingo, na Ligarena, mais de 30 mil pessoas estarão no estádio. E eu vou falar a verdade para vocês. Com a saída iminente do Kelvin, o Kelvin não deve ser colocado para jogar. Acredito. Vamos aguardar aí a provável escalação. Já amanhã, último treino, aquela coisa toda. O Bruno Pérez não joga desde abril. Para um jogo que vale seis pontos, entre aspas, contra o Fluminense, concorrente direto à fase de grupos da Libertadores o ano que vem, e o Flu está focado na Libertadores, eu colocaria o Mattson. Por mais que, para mim, o Mattson seja mais zagueiro do que lateral. Então, no meu ponto de vista, turma, com a saída do Kelvin vai fazer falta. O Mattson, para mim, não é o lateral para ser titular. E se o Bruno Pérez não render, como não rendeu no esporte e no São Paulo, principalmente, aí o Atlético vai ter que, pelo menos, dar uma, entre aspas, testada nesse jogador até o final do ano. Ele tem seis anos de contrato com a opção de renovação. Então, eu espero, de fato, que o Bruno Pérez possa desenvolver um grande futebol no Furacão, porque ano que vem não dá para brincar. Ano que vem é ano do centenário, e o Atlético precisa minimamente montar um time forte para brigar. Se não por todas as competições, que foque na Libertadores, que foque na Copa do Brasil, que foque no Campeonato Brasileiro, e que, se não for campeão no ano do centenário, que possa, pelo menos, brigar. Diferentemente da Copa do Brasil desse ano e da péssima Libertadores América, que, infelizmente, fizemos na fase de oitava de final contra o Bolívar. Então, é isso, pessoal. São as informações. Eu falei sobre a questão de idolatria, então, pergunto para vocês aqui nos comentários, o Kelvin é ídolo ou não é? Na minha prateleira, ele está no principal patamar da escala de ídolos do Furacão, mas está beirando, está lá perto, você entendeu? Não tem, obviamente, aquela mídia. O Atlético também não faz tanta questão assim, ou pelo menos nenhuma questão, praticamente, que os jogadores possam falar, expor os sentimentos que tem pela torcida, pelo clube. É um clube muito fechado, como vocês sabem, mas, de qualquer maneira, independentemente, independentemente se o Kelvin for, for o CXKA, for para o Benfica, que seja muito feliz. E, obviamente, é um cara que sempre respeitou o Atlético. O Kelvin sempre respeitou. Quando jogou, sempre representou. Cometeu os seus erros, como qualquer profissional comete. Mas é um atleta que, eu não tenho dúvida alguma, as portas ficam abertas, quem sabe, para um futuro retornar ao futebol brasileiro e, consequentemente, ao nosso Furacão. E, por falar em Furacão, galera, eu tenho um recado muito da hora para vocês, porque vocês sabem que o Inter é o nosso parceiro do Falacap, não é? Então, muita atenção, que eu até anotei coisas importantes que não podem passar batido para vocês por aqui. Você já conhece o cartão Atlético Paranaense? Pois é. Você pode adquirir o seu cartão Atlético Paranaense e, se você já for cliente Inter, é ainda mais fácil. Você pode entrar em contato no link que está na descrição desse vídeo ou, se tiver alguma dificuldade, cara, pô, é muito simples, mas você pode chamar a Babi. Quem é a Babi? Ô, Babi! A assistente virtual do Inter. Você clica, chama ela e ela vai te atender de forma instantânea. É muito simples, é muito fácil, é muito rápido e é uma novidade que o Inter trouxe exclusivamente para quem é sócio Furacão. É exclusivo para quem é sócio Furacão. E outra coisa, te dá vários benefícios. Já pensou? De forma prática, rápida, ágil, você pode pegar o seu cartão Atlético Paranaense e aí bater ele na catraca e acessar o estádio. É muito simples, pessoal. E sempre lembrando, para quem ainda não tem o cartão ou não é cliente Inter, você pode clicar no link da descrição, entrar em contato, não tem anuidade. Sabe aquela coisa? Vem aqui, faz um cartão comigo, abre uma conta e aí vão te taxar. Aqui no Inter, velho, não é bote errado, é só bote certo, tá certo? E uma observação muito importante para vocês que estão assistindo aqui esse vídeo do canal, é deixar claro que o programa de sócio Furacão é um benefício do clube e não algo criado pelo Inter, tá certo? Então, você que é sócio Furacão, vamos juntos. Você que não tem conta, você que não é cliente Inter, solicite, abra já e qualquer dúvida, é só chamar a Babi, assistente virtual, que ela vai te colocar na cara do gol. Beleza, galera? Então é isso. Um beijo para todos vocês que acompanharam esse vídeo do canal. Fim de semana com muitas lives. Eu espero vocês. Lives aqui no canal e, claro, participem conosco através de todas as redes sociais com os nossos parceiros a KTO, o Inter, fortalecendo cada vez mais o principal canal quando o assunto for o nosso clube atlético. Paranense, não se esquece, dá aquele likezinho para fortalecer também. Tamo junto, galera, e espero vocês no fim de semana com muitas lives e, se Deus quiser, mais uma vitória no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense com corrente direto à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Valeu, turma. Tamo junto.